Fubazinho, tem um homem mais velho do que eu querendo namorar, devo investir? Na verdade só vai ser investimento se esse homem mais velho for rico, né querida? Se ele for pobre não é investimento, é escravos de Jó, tira, põe e deixa ficar. Fubá, tem uma amiga que ela tá de rolo com cinco, pega quatro e namora dois. O que eu posso tá aconselhando pra ela? Bom, você pode tá aconselhando pra ela passar um por você, né? Se você estivesse namorando, você não tinha tempo de tá cuidando da vida amorosa da sua amiga. Beijo, beijo. Fubazinho, o que fazer com o vizinho que só fica com o som ligado na hora de dormir quase todo dia? Pois você pega uma plaquetinha e escreve assim, ó, Boteco clandestino, entre sem bater e gruda a plaquetinha no portão da casa dele. A hora que você vê que juntou as cinco, seis pessoas, você liga pra polícia e fala assim, Alô, tem uma aglomeração aqui do lado de casa, tão vendendo até droga, venha, venha. Fubá, o que eu faço? Minhas cachorras invocaram que são macho. Ergue até a perna pra mijar. Põe uma música da Ana Carolina pra elas escutarem e dê bola de futebol pras cachorras brincarem. Certeza que elas aquietam o faço. Fubá, estou namorando um rapaz de outra cidade. O que fazer pra matar a saudade do abraço dele? Bom, nós sabemos que na verdade não é a saudade do abraço que você tá querendo matar, né, querida? Então você sossega a periquita aí, que nós estamos no meio da pandemia. Se não, você vai lá pra abraçar ele e a hora que você pensa que não, você tá abraçando o São Pedro. Beijo, beijo. O boy só quer me usar e depois some. O que fazer, Fubá? Passa super bond nas partes que ele estiver usando. Eu tenho certeza que ele não vai desgrudar mais do C. Peguei meu marido falando com outra mulher pelo Facebook. O que eu faço, Fubá? As malas, né, querida? Você vai ficar aí ganhando chifre até quando? Você não é fábrica de berrante? Beijo, beijo. Meu marido foi morar com a mãe e só vende mês em mês. E conheci outro na net. O que eu faço? Beijos. Bom, você fica com o da internet, que é o que tá dando assistência, né? Que geralmente coisa que vem uma vez por mês não é coisa boa, não. É conta de água, é conta de luz, é conta de internet. E agora seu marido? Beijo, beijo. Fubá do céu, tô com quase 50 anos e virgem. O que eu faço? Pois faço um leilão pela internet, boba. Você presenteia o ganhador, estreia o produto e ainda sai linda e fina com o dinheiro na bolsa. Beijo, beijo. Fubazinho, meu marido está querendo ir pescar. Devo deixar? Você deve. Mas por desencargo de consciência, você se ofereça pra arrumar as coisas de pescaria dele? Pega uma pedra e coloca dentro da bota de pescaria. Arruma tudo e entrega pra ele. Hora que ele voltar da pescaria, se a pedra estiver dentro da bota ainda, é que o seu marido foi pescar piranha. Beijo, beijo. O que fazer quando a pessoa é gorda e se acha magra? Pois manda ela sentar e cruzar a perna. Hora que ela vê que uma coxa não amunta em cima da outra, só vai bem pro zóio dela e fala assim, não falei? Como posso falar pra uma pessoa que ela tem mau hálito? Faz uma festa de aniversário e chama a pessoa pra ajudar a encher bexiga. Na hora da festa, quando ela vê que cada vez que uma criança estoura a bexiga, a criança desmaia, ela vai perceber. Beijo, beijo. Fubá, terminei com meu ex tem quatro anos. Ele não sai do meu portão querendo voltar. O que eu faço? Gente, se você sentir que você quer voltar com seu ex, você volta. O problema de voltar com ex é que é a mesma coisa de você comprar um carro que você já tinha vendido. Ele vai voltar com os mesmos problemas, só que mais rodado. Alguns com escapamento até frosso. Beijo, beijo. Fubázinho, minha filha é sapatão. O que eu faço? Dê amor pra ela, né, querida? Vai fazer o quê? Vai enfiar de volta pro buraco de onde ela saiu? Beijo, beijo. Fubá, gosto de uma pessoa, mas ela tá namorando e eu não tenho chance e nem desencano. O que eu faço? Pois não desista. Lute, mas lute por esse amor como se você fosse um boleto, porque os boletos sempre vencem. Beijo, beijo. Fubá, preciso de uma receita para prisão de ventre. Você não tá conseguindo peidar, né, querida? Então você faz assim. Você pega um liquidificador, você bate repolho, ovo, feijão, batata doce, põe um pouquinho de leite que é pra dar uma fermentada, bate tudo e beba, nem que faça a cara feia. Minha querida, a hora que fizer efeito, você vai ficar tão perigosa que cada vez que você peidar, vocês vão ficar três dias no escuro. Beijo, beijo. Fubá, querido, o que fazer com aquelas pessoas que se acham a última bolacha do pacote? Tem que ter dó delas, né? Que geralmente a última bolacha é a que vem moída, macetada e toda quebrada. Beijo, beijo. Fubá do céu, o que fazer quando a filha acha que a mãe tem a obrigação de dar dinheiro pra ela? Pois comece a cobrar pela calcinha que você lava dela, pelo chão limpo que ela pisa, cobra a comida que ela come, cobra a estadia pra morar na casa, porque daí todo o dinheiro que você devia dar pra ela já fica com você mesmo pelo serviço prestado. Beijo, beijo. O que fazer quando o marido pergunta se quer um ferro novo de dia das mães? Pois você fala que quer, né, querida? Só que você fala que você própria quer ir buscar esse ferro lá numa loja em Nova York, com direito a passagem, hospedagem pra três dias e levar uma amiga junto ainda. Depois você volta com o ferro e agradece. Beijo, beijo. Fubá, andar na rua conversando sozinho é normal? Bom, até é normal, mas você tome cuidado que se você estiver na rua do manicômio fazendo isso, é escasso, você entuxa pra dentro. Fubá, o que eu faço com minha filha que demora no banho? Pois aproveita que tá chegando o inverno e começa a desligar o disjuntor. Dê cinco minutos pra ela. Não saiu do banheiro, desliga o disjuntor. Que daí ela vai aprender que se ela não sair de lá, vai descer água gelada no lombo dela e ela vai ter que tirar a espuma com a toaia. Que daí ela aprende que ela não é a gata da banheira do Gugu pra ficar morando no banheiro. Beijo, beijo. Fubá, o que faço pra família lavar ao menos o prato que come, eles pensam que estão no restaurante. Pois não lave. Amanhã vocês sirvam eles com o mesmo prato que eles deixaram chujo ali. Vocês reclamar, vocês falam pra eles que ainda não inventaram a tecnologia do prato autolimpante. Beijo, beijo. Fubá do céu, que vontade de sumir de casa, o que eu faço? Bom, quem some de casa e sai viajar é rico. Pobre quando some de casa é porque foi pra cadeia. Então você tome cuidado com o que você deseja, porque é perigoso a vida realizar. Beijo, beijo. Fubá, eu me casei faz uma semana e já quero me separar. Onde foi que eu errei? Na verdade você não errou, querido. O que aconteceu é que o amor é cego e o casamento faz recuperar a visão. Beijo, beijo. Quero fazer uma tatuagem, mas minha mãe fala que eu não tenho idade. O que você acha, Fubá? Bom, eu acho que não tem idade certa pra fazer uma tatuagem. A minha primeira tatuagem, por exemplo, foi aqui nas costas. Tava escrito assim, Havaiana 36, 37. Quer dizer, se a sua mãe fizesse essa tatuagem no C, você não tava discutindo com ela. Beijo, beijo. Fubá, minha irmã só posta foto com filtro. O que eu faço? Pois você faz um vídeo lá no face dela cantando assim. Boi, 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 boi da cara preta. No face ela é linda, mas na rua é o capeta. Beijo, beijo. Sou uma mulher bonita, mas já faz três anos que não transo. Qual é o meu problema? Na verdade, você tem a síndrome do ursinho carinhoso. Que todo mundo gosta, todo mundo acha bonitinho, mas ninguém quer transar com o ursinho carinhoso, né? Beijo, beijo. Fubá, meu namorado já me traiu várias vezes. Devo morar em outra cidade com ele? Bom, se você estiver juntando o chifre que é pra abrir uma fábrica de berrante na cidade nova, você pode ir sim. Beijo, beijo. Como saber se é a pessoa certa pra você passar a vida toda? Me ajuda, por favor. Você tem que prestar atenção no seu coração. Você presta atenção que quando a pessoa chega perto do C, se der uma batedeira no seu coração, você fica nervosa? Ou é o amor da sua vida, ou é um bandido que vai te assaltar. Daí você tem que ver qual que é qual ali. A não ser que você goste de bandido, né, querida? Que daí pode ser os dois. Beijo, beijo. Fubá, uma amiga me contou que o marido confessou que é gay. E ela tá sofrendo. O que eu faço pra ajudar? Ah, querida, tira um dinheiro do seu salário e leva lá no clube de mulheres. Porque se o marido é gay, imagina o quanto tempo faz que ela, né, leva ela lá, paga o merçandagem, você vai ver que depois de uma hora, se ela não vai voltar a sorrir, ela vai mostrar até o céu da boca. Beijo, beijo. Fubá, eu sou pansexual e tenho medo de me assumir. O que eu faço? Ai, querida, não sei. Eu sou da época do GLS. É hoje em dia que tem pansexual, bissexual, transexual, GLBTQI a mais, quer dizer, tá numa situação que tem mais letra que o abecedário da Xuxa. Não sei te ajudar. Fubá, é feio ter inveja da minha prima que é rica? Não. Quando você tem inveja de alguém que é rico é porque você tem vontade de crescer na vida. Feio é quando um pobre tem inveja da pobreza do outro pobre. Que daí o apocalipse. Beijo. Estou subindo pelas paredes. O que eu faço? Pois você aproveita e limpe as teias de aranha que tá no teto. Beijo, beijo. Minha mãe disse que eu devo ser persistente, Fubá. Eu não entendi. Ser persistente é uma pessoa que não desiste. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa persistente. Mesmo depois de um ano e meio de pandemia, eu continuo dando risada pros outros na rua, achando que eles vão ver meus dentes atrás da máscara. Beijo, beijo. Tenho um namoro à distância e ele diz que não me trai, Fubá, será? Querida, isso daí ou é euro ou é dólar. Porque não é real. Daqui uns dias você não tá passando na porta mais porque o chifre vai enroscar e daí você vai lembrar do que eu tô falando. Beijo, beijo. Obrigado.